Olá amigos do Logos Apologética, tudo bem? Aqui é o Emerson e estamos aí com mais um vídeo respondendo, refutando, respondendo o amigo Tonho, que mais uma vez fez um vídeo aí que eu acho importante dar uma resposta. Pessoal, desde já peço para que vocês apoiem meu canal, tá? Curtam o vídeo, inscrevam-se no canal, deixem seus comentários que eu preciso de ajuda pessoal, preciso de apoio. O YouTube não está divulgando conteúdo bom, só está divulgando essas desinformações, esses vídeos que estão idosos, né? E o nosso aqui, eu falo a verdade, eu trago conteúdo bom para vocês pessoal, preciso de apoio, tá? Por favor, apoiem o canal, tá? Porque deixem seus likes, deixe seu like, é muito importante, que aí o vídeo gera engajamento, comentários. Pessoal, por favor, apoiem meu trabalho, tá? E o blog do Logos, todos os meus outros canais, é canal de desenho, canal de saúde, deem um apoio aí, gente, deem um apoio, por favor, tá bom? Vejam se vocês estão recebendo as notificações, tem o nosso grupo no WhatsApp, nosso grupo no Telegram, para que assim vocês possam ser informados sempre que tiver aí vídeo novo. Pessoal, porque eu trago conteúdo que não tem aí, tá? Vejam, esses céticos, né? Céticos fazem esses vídeos simplistas, né? E tem que visualizar algumas vezes, mas é necessário dar uma resposta. Eu vejo que é importante. Eu não deveria me incomodar com isso, não deveria ficar nem aí, mas eu acho importante dar uma resposta. Por quê? Porque algumas pessoas vão ver esses vídeos e vão ficar com dúvidas. E aqui eu trago a verdade, tá? Certo, pessoal? Então, estamos aí no blog do Logos, tá? Com artigo novo aqui, que eu já respondi esse novo vídeo do Tom, né? Que chama Mentiram pra você, mentiram pra você, sobre o Paulo e Pedro serem contemporâneos de Jesus. Pessoal, eu acho muito importante dar, eu acho muito exagerado esse título, sabe? Eu acho muito importante dar uma resposta pra isso, porque algumas pessoas que não têm conhecimento de história podem ver esses vídeos, ver esses vídeos e ficarem com dúvidas. E é importante que nós darmos respostas. Certo, pessoal? Então, aqui nós estamos no blog, nós estamos no blog do Logos, eu não vou ler o artigo inteiro, só vou pontuar alguns trechos pra vocês. E tem muito mais informações lá aqui no blog, com referências, com bibliográficas, bibliográficas acadêmicas. Certo, pessoal? Porque é o seguinte, eu vejo que esse pessoal, esses sete plus, né? Sete plus, ateístas, não dão informação total, sabe, pessoal? Eu vejo que falam algumas coisas, mas não dão fontes, não dão referências, tá? E é importante vocês saberem todos os fatos aqui, no caso, aqui, toda a verdade. Certo, pessoal? Então, antes de mais, eu recomendo muito pra vocês, tá? Dois materiais aí também, que hoje nós divulgamos, que é o Manual de Questões Polêmicas, Difíciles e Polêmicas da Bíblia, que é aí completo, com mais de 600 perguntas bíblicas respondidas. É pra todo mundo, pessoal interessado. Tudo que eu divulgo é interdominacional, tá bom, pessoal? E é útil a todos aí, estudantes, tá? Você quer aprender mais sobre a Bíblia, quer estudar mais sobre a Bíblia, é interdominacional, tá bom? E o Conheça Sua Bíblia de capa a capa, que nós vamos falar mais aqui, tem um acesso vitalício, tá bom, pessoal? E assim vocês podem aprender muito mais, tá bom? Somente pelo link aqui na descrição, tá? Tá bom? Então, nós estamos aqui no artigo, que eu acabei de publicar no Logos, e estamos aqui já, né? Vocês podem ter acesso ao manual clicando nesse link aqui, e ver uma aula grátis também do Conheça Sua Bíblia de capa a capa pra vocês conhecerem, e também comprar e adquirir pelo meu link aqui, que também assim vocês apoiam o meu trabalho e eu trago mais, tá bom, pessoal? Ó, em mais uma pseudagem histórica e exegética, né? O Tony vem mais com essa pérola aí, né, no caso, né? O problema deles é que o público simplista, né? Eu passo essa informação e o pessoal aceita, é importante vocês analisarem, se tá falando a verdade, certo? É importante. O que acontece? Então dá um título pomposo ali, né? Ah, farsa! Descubra a verdade da Bíblia que não te contaram! Nossa, deixa eu ficar... Puxa, que isso? A senhora vai ficar com dúvida. Pessoal, prestem atenção, tá? Eu sou muito cuidadoso com essa questão de títulos, porque é fácil você falar assim, ah, farsa dos evangelhos, nossa, atrás, né? Que que farsa? Vamos descobrir o que é isso. Será que é verdade mesmo? Então prestem atenção, porque aqui uma das... O pessoal não fala, não fala, mas muito das ideias desse pessoal vem de Joseph Etwell, né? Que eu já refutei aqui, já tenho blog, já detonei isso aí, esse cara aí, ele não menciona o Etwell, por quê? Se ele mencionar aqui, ah, minhas ideias vêm do livro lá, Messias e César, algumas ideias minhas vêm lá, 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 vem do Joseph Etwell, vai desmascarar ele, porque o Etwell não é estudioso, tá? Ele é um polemicista. Nenhum! Bart Ehrman já detonou ele. Então, pessoal, esse pessoal aí que esses miticistas usam, esse pessoal aí que duvida na Bíblia, fazem dúvida da Bíblia, eu vou pontuar ponto por ponto desse vídeo. Se vocês apoiarem meus vídeos, eu vou responder esse pessoal também, e vou responder ponto por ponto, tá bom, pessoal? E a alegação dele nesse vídeo é, nesse vídeo você vai descobrir que mentiram para você quando disserem que Paulo estava vivendo logo após a morte de Jesus, escrevendo na década de 40 e até a década de 60. Vou fazer isso com provas irrefutáveis, utilizando um dos pais da igreja do final do século, do primeiro século, chamado Clemente de Roma. Ok, pessoal, eu amo história. Mexeu com história? Dá. O bom da história, pessoal, que é não dá para falsificar. É. Vá, porque é fato, né? Será mesmo? Então, vamos ver, né? Então, ele cita primeiro Clemente, alegando que Pedro e Paulo eram contemporâneos dele. Lembrando que todos eles aqui viveram no primeiro século, tá? É consenso ali, nós vamos ver no outro caso. O consenso é que Pedro e Paulo morreram em 64, tá? Depois de Cristo, dentro do primeiro século. Presta atenção. Porque o que esse pessoal miticista sempre quer levar a alegar? Eles querem sempre pôr dúvidas infundadas sobre a Bíblia, para você ficar com dúvida, né? E ali falar que foi tudo do século segundo, tudo ali. O pessoal é uma furadinha. Porque eles não falam de estudiosos que respondem essas coisas. E mesmo o Bart Ehrman, que é o queridinho desse pessoal que eles citam, né? Mesmo o Bart Ehrman não concorda com essas ideias. Porque o Bart Ehrman também falou todo o Novo Testamento é do primeiro século. Fechadinho. Dentro ali dos 100 anos. E aí, como é que fica? Por que esse pessoal cita? Eu quero desafiar esse pessoal aí. Por que que eles citam o Bart Ehrman? Porque Jesus disse que uma parte, mas não citam outras. Né? Então, aqui eu vou mostrar a verdade pra vocês. Olha que interessante tudo aqui, ó. Né? Então, a aparente alegação é que Pedro e Paulo estavam situados em seu tempo. Sim, eles foram contemporâneos. Só que morreram em 64. Clemente estava escrevendo sobre suas histórias. Ou seja, ele estava escrevendo sobre as memórias deles ali. No caso, há um tempo anterior. Porque é consenso que Pedro e Paulo morreram sobre Nero. Tá? Eu vou dar outro aí no vídeo. Uma bomba pra esse pessoal imitcista. Sobre dois fatos da existência. Que provam a existência de Paulo ali, tá? Antes de 70, óbvio. A existência de Paulo ali morreu em 64. Vocês vão ver. A epístola aos coríntios, com base em evidências internas, alguns estudiosos dizem que a carta foi composta algum tempo antes de 70. Olha só. Pessoal, todas as referências aqui vocês podem ver. Se vocês quiserem me perguntar, eu passo a referência aqui adoidado pra vocês. Tá? Mas o tempo comum dado para a composição da epístola é no final do reinado de Domiciano. Tá bom, pessoal? Então vocês podem ver aqui no ano 96. Ou seja, nada infere desses textos citados que Pedro e Paulo não foram contemporâneos de Jesus. Não tem nada dizendo aqui que não foram. Interessante como esse pessoal tira uma coisa do que não tá falando aqui. Tudo no desespero de tentar desacreditar a vida. Sem razão, né? O problema maior começa aos 3 minutos e 10. Aí que nós vamos ver. Pessoal, agora vocês vão ver aqui algo que ele não falou. Tá? Olha aí lá. Ele cita de um livro chamado Reconhecimentos. Porque assim, interessante. Ele cita ali a de primeiro Clemente. Clemente, tá certo que é realmente a carta dele, o primeiro Clemente. A segunda carta de Clemente tem dúvidas ali, mas a primeira é dele. Aí na sequência ele fala desse reconhecimento. Vamos ver. Olha só. Reconhecimento. O problema que ele deixa de falar é que essa carta é uma obra pseudopigráfica que afirma ser escrita pelo primeiro Papa Clemente de Roma. No entanto, no caso do segundo, né? No entanto, os estudiosos concordam que a obra foi escrita no século IV e não pelo próprio Clemente. E aí, Tonho, você sabia disso? Interessante. A pessoa citou esse reconhecimento como se fosse a... Ah, vai na sequência ali, porque todo mundo vai pensar que é dele, do Clemente. Só que o Clemente não escreveu esse reconhecimento. Não é do primeiro século. Tá? Os reconhecimentos são uma coleção de relatos de viagens, diálogos. Vocês podem ver aqui mais sobre isso. Enfim, né? É uma própria polêmica. Tem aqui todas as provas que essa obra é do século IV. Em conclusão, os reconhecimentos de Clemente e Roma são uma obra pseudepígrafa. Pseudepígrafa, né? Então, aqui, os historiadores concordam que a obra foi escrita no século IV e não pelo próprio Clemente. Ou seja, o Tonho não menciona que essa obra é do século IV e não de Clemente. Né? Então, não tem nada aqui falando que Pedro e Paulo não foram contemporâneos de Jesus. Hum, tô? Cadê? Então, não. E Clemente, primeiro Clemente 5.1, não implica que Clemente de Roma diz que Pedro e Paulo viviam em sua época. Na verdade, Clemente escreve sobre Pedro e Paulo como se já estivessem mortos. Olha só. Ele diz, Pois eles foram perseguidos e mortos por não negarem a justiça, pois eles sabiam que tinha um Deus que era justo e misericordioso e que julga com equidade os que vivem piedosamente. Ou seja, ele já estava falando aqui que ele já estava morto. Quer dizer, né? Ou seja, é comprovada a existência por quê? É comprovada a existência de Clemente. É comprovada a existência de Paulo. É comprovada a existência de Pedro. E aí, como é que fica? Por que, então, tira do texto algo que não está falando? Nenhum lugar está dizendo essas alegações. Nós já vimos aqui, né? Então, vamos lá. Essa passagem sugere que Clemente acreditava que Pedro e Paulo já estavam mortos. E também sugere que Clemente acreditava que eles foram perseguidos e mortos. A data da carta de Clemente de Roma é desconhecida, mas a maioria dos estudiosos acreditam que foi escrita no final do primeiro século. Isso significa que Clemente provavelmente morreu muito depois de Pedro e Paulo. Provavelmente ali em 95, 96. Portanto, não há evidências de que Clemente tenha dito que Pedro e Paulo viviam em sua época. Na verdade, as evidências sugerem que ele acreditava que eles já estavam mortos quando ele escreveu sua carta. Há várias evidências de Pedro e Paulo que foram contemporâneos de Jesus. Aqui estão algumas delas. Ambos os homens são mencionados nas Escrituras como tendo discípulos de Jesus. Ambos os homens são conhecidos por terem pregado o Evangelho e fundado a Igreja. Ambos os homens são conhecidos por terem sido perseguidos pelos judeus e pelos romanos. E ambos os homens são conhecidos por terem morrido como mártires. Vocês podem ver todas as informações aqui. As datas de nascimento e morte de Pedro e Paulo são desconhecidas, mas a maioria dos estudiosos acredita que eles viveram no primeiro século, que foram contemporâneos de Jesus. Essa conclusão é baseada nas evidências que mencionei, mencionadas, bem como o fato de que os escritos de Pedro e Paulo são cheios de referências a Jesus e seus ensinamentos. Todos os estudiosos, acadêmicos, sérios, me concordam que essas cartas foram escritas no primeiro século. Porque é interessante que o Coutonho... Isso que eu vou fazer o desafio a esses céticos ateístas. Por que vocês utilizam, fazem essas críticas, essas alegações? Ah, só um novo testamento, só a Bíblia, só um novo testamento. Mas não fazem as outras obras históricas. Por quê? É dois pesos e duas minhas, né? Porque se vocês fazerem isso, fizerem isso, essas mesmas críticas, vocês vão ver que não dá certo. Vocês vão ver ali. Por que vocês não criticam a existência de Alexandre o Grande, sendo que Plutarch escreveu sobre ele 400 anos depois? Um exemplo só. Eu já falei sobre isso. Não, eles não utilizam essas mesmas coisas que eles fazem. Por isso que a gente tem que ter uma furada, esses vídeos aí. Essas alegações. Por que? Eles fazem essas críticas só com o Novo Testamento. Sendo que o Novo Testamento é o mais comprovado Dante de todos os tempos, né? Porque os manuscritos, a quantidade. Porque é interessante. O Tom chega ali, adora falar, esse pessoal cético adora falar, né? Nossa, esse P52, P isso, P aquilo, todos os papiros são do segundo século. Aí parte, não sei como, nenhum estudioso concorda com isso. Que esses papiros são os autógrafos. Como se eles fossem do século segundo, são. Só que os autógrafos são do século primeiro. Ou seja, se essas cópias, esses manuscritos lá que apresenta, o P, 30, P, tal, 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 são. Essas cópias são do século segundo. Os originais são do século primeiro. Qualquer estudioso compreende isso. Então, pessoal, vejam bem aqui os fatos. Vejam que interessante. Por isso que eu recomendo para vocês fazerem os cursos que nós indicamos aqui. Tem tudo isso também. O estilo literário dos reconhecimentos é semelhante ao estilo literário de outras obras do século IV, como a história eclesiástica de Eusébio. O conteúdo dos reconhecimentos também é semelhante ao conteúdo de outras obras do século IV, como Atos Apóstolos e Pedro, Atos Apostólicos. Ou seja, pessoal, essas obras apóstolos... Por que outros textos estão na Bíblia? Simples. Porque eles são do século II em diante. São apócritos. Então, por isso que não entraram no cano do Novo Testamento. Porque somente todos os livros que estão... Os 27 livros que estão no Novo Testamento, são todos do século I. São com autores autorizados. Não são anônimos. São com autores autorizados ali. E são com também testemunhas populares. Esses testemunhas estavam vivas quando eles foram escritos. Então, pessoal, veja bem o que esses céticos alegam e o que os fatos... Por isso que vejam aqui fontes. Em conclusão, os reconhecimentos foram escritos no século IV. Falamos sobre isso. Agora, e essa homilia 12.8? A gente chega lá na homilia, casa de família, família, história de família. É uma obra pseudepigráfica. Pseudepigráfica. O que significa que ela foi atribuída a um autor que não foi o autor real. E outra, porque na sequência ele cita ali, pensando que foi escrita por Clemente. Não foi escrita por Clemente. A obra é tradicionalmente atribuída a Clemente, mas a maioria dos estudiosos concordam que ela foi escrita no século IV. Ou seja, não está contemporânea ali de... Então, o autor real é desconhecido. Então, aqui tem as evidências por quê. Não se fala por quê, não é. Aí, baseando essas evidências, né. Aí vem a teoria de Atwood que Clemente pertencia à família de César. Esse pessoal adora falar isso. Já é uma furada, né. Pessoal, nem Richard Kerger, que é o queridinho desse pessoal, concorda com essas bobagens. Tá? De teoria flaviana, essas coisas aí. Prestem atenção, pessoal. Façam o curso que eu recomendo aqui. Vocês vão aprender tudo. Conheça sua Bíblia de capa a capa. Baixar em teologia. Tem tudo. Todas essas respostas. Vocês vão poder aprender a responder. Os ateus e céticos. Ter formação ali acadêmica. Tá? Tudo isso aqui com fontes reais. Não é palpite. Não é palpiteiro de YouTube, não. Isso aqui é fonte real. Tá bom, pessoal? Então, veja bem. Não há evidências que sugiram que Clemente de Roma viveu no Palácio de César. A carta de Clemente de Roma aos Coríntios é a única fonte primária sobre a vida de Clemente de Roma. A carta não menciona que Clemente de Roma viveu no Palácio de César. Além disso, a carta não menciona que havia cristãos em Palácio de César. Como nós vamos ver, podia ter cristãos, servos, até o César. Mas assim que eles foram dominantes nesse momento, não vem assim. Porque esse pessoal adora teoria de conspiração. E Joseph Etchel é um teórico da conspiração, gente. Eu já falei. Interessante que esses céticos aí adoram tirar sarro do pessoal da Terra Plana, né? Eu não concordo com a Terra Plana. Mas eles defendem ideias conspiracionistas, como essas aí de malucas, né? Que não é defendida por nenhum acadêmico. Eu quero provar, quero fazer um desafio aqui que me prove que essas ideias do Joseph Etchel são aceitas academicamente. Me prove isso. Quero que me prove aqui. Porque assim, até agora nenhum ateu, nenhum cético refutou responder os meus vídeos. Só chego aqui pra falar, brincar, provocação, infantilidade, chega aqui pra brincar. Não. Todo mundo que vier com respeito aqui nos meus vídeos, eu respondo educadamente. Mas se vier com ofensa, se vier com provocação, não. Ah, por que você não participa do debate, não sei o quê? Não, pessoal. Porque eu não vou participar do debate com pessoas que desrespeitam a religião. Não tem como. Como você... Tem que ter educação, certo? É importante no caso de... Já falamos aqui que essa homilia não é dele, tá? Fez para as evidências aqui. Irineu de Lyon não diz que os cristãos viviam no Palácio Imperial. Em sua obra Contra as Heresias, Irineu afirma que alguns cristãos eram membros da elite romana. Mas ele não diz que eles viviam no Palácio Imperial. Na verdade, Irineu afirma que muitos cristãos eram pobres e perseguidos. Aqui está o que Irineu diz em sua Contra as Heresias 3, 12 e 12. E aí, será que ele fala isso? É interessante que você tira um ponto, que esses ateístas são ótimos em... Deixa eu fazer isso, né? De tirar do contexto e não cita o outro, que desmascara eles. E aqui, ó. Mas se alguém quiser saber quantas e quais igrejas foram fundadas pelos apóstolos e seus sucessores, ele pode ler os escritos que foram deixados por eles. Porque eles não foram apenas estabelecidos em uma, duas ou três cidades, mas em todo o mundo. E se alguém quiser saber como eles foram perseguidos, ele pode ler o livro dos Atos dos Apóstolos. Olha só. Ele vai confirmando a extensa dos Atos dos Apóstolos. Isso é muito interessante. Porque esses ateístas adoram pôr dúvidas na vida. Ah, que os Apóstolos é uma novela do século II. Quero que me prove uma autoridade que diz isso, certo? O pessoal presta atenção. Então, se você ver a datação, você vai confirmar tudo. Todos os evangelhos são do século I. E os escritos, os apóstolos e seus sucessores. E ele verá que eles eram pobres e desprezados. Que eram perseguidos por causa do nome de Cristo. Mas que eram consolados pelo Espírito Santo. E aí? Parece coisa de uma elite dominante? Um plano romano para a dominação? Nossa, é complexo, né? Esse etio aí, furada, né? Não tem sentido nenhum. Portanto, Irineu, então, diz que os cristãos viviam no Palácio Imperial. Na verdade, afirma que muitos cristãos eram pobres e perseguidos. Falando sobre isso. Irineu, digamos, né? Aqui tem mais... Eu acho que repetiu aqui, né? Então, aqui. Aos 4,54, tenta alegar sobre Filipenses 4,22. Olha só. Ponto por ponto, eu estou respondendo. Pessoal, apoie o meu vídeo, pessoal. Deixem like, por favor. Mas, com like aqui, compartilhem com seus grupos de estudos aí. Chamem pessoas para virem aprender mais, tá bom, pessoal? Cliquem no sininho de notificação para ver se vocês estão recebendo, tá bom? Olha só. A alegação de que Filipenses 4,22 implica que cristãos viviam no Palácio de César é baseado em uma interpretação errônea do texto. O versículo diz... Saudai todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam. Especialmente os da casa de César. A questão está sobre essa casa de César. E é o... Como ele mesmo fala ali, não, 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 não. É César oikos, né? Nós vamos ver aqui o estudo do grego, que também vocês podem aprender nossos cursos aqui oficiais no site oficial da Universidade da Bíblia. O curso excelente de hebraico e grego. Vocês podem aprender muito mais. Todos vocês podem conhecer, pessoal, os links aqui na descrição e ver o que é mais interessante para vocês. Todos são extremamente recomendados. Bom, a palavra casa no versículo pode ser interpretada de várias maneiras. Pode ser interpretada como família de César. Assim ficando com a família de César. Ou pode ser interpretada como casa de César, ou seja, o Palácio Imperial. No entanto, não há evidências que surgiram que cristãos viviam no Palácio Imperial. Na verdade, evidências que surgiram o contrário. Por exemplo, o livro de Atos Apóstolos escreve como os cristãos foram perseguidos pelo Império Romano. É improvável que os cristãos tivessem sido autorizados a viver no Palácio Imperial, onde eles teriam estado vulneráveis à perseguição, nesse momento. Então, assim, vocês vejam aqui, né? Além disso, o contexto do versículo sugere que a palavra casa no versículo está sendo usada no sentido de família. O versículo diz, os irmãos que estão comigo vos saúdam. Isso sugere que os cristãos que viviam no Palácio Imperial eram da família de César. Podiam ter bimbos, mas não classe dominante. Não é um plano, né? A teoria flaviana é uma teoria que afirma que Clemente de Roma era um membro da família imperial romana. Essa teoria, baseada na alegação de que Filipenses 4, 22, implica que cristãos viviam no Palácio de César. No entanto, como mostrado, essa alegação é baseada em uma interpretação errónea do texto. Portanto, a teoria flaviana não é baseada em vivências sólidas. A alegação feita por Joseph Atwood, que Filipenses 4, 22, indica que os cristãos viviam no Palácio Imperial é bastante controversa e carece de substância. Ao examinarmos o contexto histórico, a linguagem e a interpretação correta das escrituras, é evidente que não há base sólida para essa conclusão. Então, portanto, devemos considerar cuidadosamente o contexto em que a carta aos Filipenses foi escrita pelo apóstolo Paulo. A carta é datada de aproximadamente do ano 60, durante o período em que Paulo estava preso em Roma. Portanto, fazia referência à situação dos cristãos que estavam em Roma na época, e não ao Palácio Imperial. Além disso, a tradução correta do versículo é objeto de debate. Então, a maioria das vidas trazem assim, e pode ser uma referência genérica aos cristãos que estavam em Roma, sem indicar necessariamente que viviam no Palácio Imperial. A interpretação proposta por ético é contestada e considerada uma conjectura sem respaldo histórico. Então, aqui é importante adotar uma abordagem crítica e cautelosa ao considerado informação. No estudo e na interpretação das escrituras, é essencial buscar uma compreensão sólida e fundamentada, levando em conta o contexto histórico, as nuances linguísticas e a orientação de estudiosos confiáveis. Não palpiteiros. Assim, podemos evitar teses infundadas e conclusões precipitadas. Aqui já falamos que casa, que é oikia, aqui significa o pessoal doméstico da corte do imperador. Vocês podem lá ver em Filipenses 1,13. No tempo de Nero, cujo governo Paulo esteve preso, o número de servidores na casa real era, sem dúvida, muito grande. Então, esse versículo mostra que alguns dos servos, escravos ou libertos, eram cristãos e que desejavam muito enviar saudações aos filipenses. O fato de alguns servos de Nero terem se tornado cristãos mostra que os obreiros evangélicos podem colher frutos, mesmo nos lugares menos propícios e nas circunstâncias mais exanimadoras. E quem é clemente aqui? A ligação de Cone não faz sentido. É consciência acadêmica que Filipenses foi escrito entre 50 e 60. Não faz o menor sentido o alegado, baseado nisso, dizer que Paulo estava vivo depois de 70. Então, a ligação básica dele é isso. É tudo sobre o ano 70, que é destruição ali, o cerco de... Não, destruição do tempo. E que tenta sempre jogar Paulo para depois de 70. Nenhum estudioso faz isso. Nenhum estudioso sempre conhece que faz isso, né? No caso ali. Aos 8 minutos e 27, tenta alegar sobre o primeiro pessoal em licença 2,16 e Romanos 11. Se vocês quiserem, façam um vídeo sobre isso, tá bom, pessoal? Ele tenta alegar que Paulo não pôde ter escrito entre 40 e 50. Mas o consenso acadêmico que foi escrito no ano 51, tá bom, pessoal? Isso é consenso, tá bom? Então, aqui a gente vê que, se vocês quiserem, se vocês ajudarem a apoiar esse vídeo, se ajudarem a chegar a mais de mil visualizações e tudo mais de lugar, eu vou fazer mais vídeos sobre isso, se vocês quiserem. Tá bom, pessoal? Então, deixe aqui seus comentários. Certo, pessoal? É isso aí. Um abraço e até mais.